Abiose. Vida latente. Vinícius. Ele trabalhava numa loja de animais de estimação. Hoje em dia essas lojas são chamadas de pet shop. Nome americanizado, né? Eles fazem isso com tudo hoje em dia. É um tal de network, fake news, drive-thru, fashion, haters, e um monte de outras palavras. Logo logo vamos estar usando outras cores na nossa bandeira, e falando uma outra língua. Na minha época eu comprava tudo numa granja, que vendia galinhas, rações, passarinhos, gaiolas, telas de arame, preais e até tartarugas. Era um tempo muito gostoso, era uma simplicidade nas pessoas e muito mais amor pelo próximo. Bem diferente de hoje em dia. Bem, vamos voltar a falar do Vinícius. Todo mundo só chamava ele de Vini. O rapaz dos vícios. E por que o pessoal chamava ele assim? Porque ele era cheio de manias. Toda vez que o encontrava, ele estava sentado no banco da praça apertando uma, e fumando. Aquele cheiro de marola para mim era até agradável. Mas nunca tive vontade de puxar uma, tinha medo de gostar daquele troço. Então fiquei só no aroma da erva. Vini também gostava de comer uns petiscos estranhos. Era biscoitos para cachorro, ração para gato e até mesmo a cerveja canina. Tirando tudo isso, a turma do bairro se dava muito bem com ele. Principalmente quem tinha um animal de estimação. Ele dava dicas de como tratar os animais. De como deveria cortar as unhas dos bichinhos sem machucar eles. A tosa também era uma coisa importante para aqueles cachorrinhos peludos. Sempre cortar bem rente os pelos da cara, para que não atrapalhassem a visão do bichinho. Todos ficavam ali parados, admirados com tanta informação legal que o Vini dava para eles. Teve até uma dona de um chihuahua que se apaixonou, e acabaram ficando. Mas não durou muito o namoro, não. Dizem as más línguas que ele fazia amor com ela de uma forma muito estranha. Ela contou para uma amiga, que contou para outra, e no final todo mundo ficou sabendo como ele se relacionava com ela na hora do sexo. Primeiro que ele só pegava ela de quatro. Quando montava por trás, enfiava o martelo e ficava ali por um bom tempo sem parar. Assim que gozava, parava por uns minutinhos e lá vinha ele de novo subir na moça. No início ela até gostou, mas depois, disse que ele parecia um cachorro da raça pastor alemão, ele arfava, babava e gemia. O pior foi quando ele começou a latir. Cada uma, né? Não tinha como continuar com aquilo. Vini, aquele cara muito estranho, de uma hora para a outra, sumiu. Ninguém sabia onde ele estava, e no trabalho não aparecia há meses. E todo mundo do bairro queria saber o que tinha acontecido com ele. E foi numa noite de lua cheia, que a polícia matou um cachorro enorme, que estava uivando, e ameaçando todo mundo que passava pela praça central da cidade. Tentaram afugentar o lobo dando tiros para o alto, pra ver se o bicho corria em direção à mata. Mas o bicho ficou numa sinuca de bico, e não sabia para onde correr. Encurralado ele partiu pra cima dos policiais, na intenção de assustar e tentar fugir. Quase deu certo, mas os policiais estavam assustados com aquele monstro. Só pensaram em salvar a pele deles, e deram vários tiros pra cima do lobo. Mesmo assim o bicho correu, e não chegou ao seu destino. Ficou ali na rua. Deu um trabalho enorme colocar aquele lobo dentro do porta-malas do camburão, e levar pra delegacia. Foram quase 30 minutos até chegar lá. E para a surpresa de muitos, quando o sargento da polícia abriu o porta-malas do camburão, o lobo não estava mais lá. E sim, o Vinícius. Ainda estava vivo, mas foi por pouco tempo. Só deu tempo dele dizer, que não maltratassem os animais, e que eles também são gente, seres humanos. Foram as suas últimas palavras. Nunca na cidade alguém tinha escutado tal história. Era mesmo pra não acreditar. Pois bem, Vinícius foi enterrado num caixão de chumbo, bem parafusado e com correntes por todos os lados. Para que nunca mais pudesse sair de lá e voltar a latir. A moça que namorou com o Vini, ficou transtornada ao ouvir a tal história, e mais ainda quando descobriu que estava grávida de três meses. E durante toda a sua gestação, em noite de lua cheia, a sua barriga ficava pontuda, e mexia bastante. E ela jura de pés juntos, que quando está deitada, à noitinha, no silêncio da escuridão, ela escuta um uivo que parece sair de dentro dela. Todos os direitos reservados para JB Studio. Quer saber como colaborar com o canal, dar alguma sugestão, ou patrocinar? É muito simples, entre em contato com a gente. Envie um e-mail para abiose.vidalatente.gmail.com Agradecemos a todos e até o próximo capítulo de A biose, vida latente.